Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Descer Notícias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. A assinatura do prefeito, novas moradias e ainda novo projeto entre prefeitura e Itaipu. Novas ambulâncias para o município. Descer Notícias já está no ar. A prefeitura fez uma nova parceria com a Itaipu Binacional e quem ganha com isso é a população de Foz do Iguaçu. Hoje e pela manhã, o prefeito Chico Brasileiro mostrou um novo plano de revitalização do município. O governo de Foz do Iguaçu lançou um projeto nesta manhã buscando a melhoria na terra das cataratas. Esteve presente o prefeito Chico Brasileiro e representante da agência francesa AFD, organização que irá vir ajudar esse projeto. A primeira parte é termos o projeto. Isso é um financiamento da prefeitura e da Itaipu. Já temos recursos garantidos para isso. O segundo passo é a aprovação em Brasília, no Ministério do Planejamento e do Senado desse empréstimo, mais de 100 milhões de reais para investir e a agência francesa que já demonstrou interesse, como foi dito aqui pela equipe da agência francesa, que é um dos principais projetos que eles estão apostando no Brasil, porque o perfil da agência francesa é investir em projetos que façam transformação ambiental das cidades. O projeto Reinventando Foz vem com o objetivo de despoluir e reciclar diversos rios fluentes do Paraná. Um deles é o Arroio Monjolo, esse aqui logo atrás de mim. Serão no rio Boici, no rio Ouro Verde e também no rio Monjolo. Mas as obras que irão contemplar nesses rios, além da revitalização da parte ambiental, nós teremos ciclovias e teremos também mobiliário urbano para que as pessoas possam aproveitar ao longo desses rios. Existem muitas pessoas que moram próximas a esses rios e o prefeito Chico Brasileiro sabe do perigo dessas moradias. Nosso objetivo principal é não transferir nenhuma família para áreas distantes onde elas moram. Nós temos que respeitar o espaço onde elas estão e aquelas que houverem necessidade de alguma relocação, será feito sempre pensando no espaço mais próximo possível onde ela vive. O projeto de revitalização Foz também se dá pelo medo da prefeitura com futuros casos de inundação, o que já prejudicou diversas famílias na cidade. Nós temos em torno de 30 fatos de alagamentos por ano em Foz do Iguaçu, isso gera prejuízo às pessoas, ao comércio e a toda a nossa cidade. Por isso, um dos focos desse projeto é reduzir as inundações. O governo autorizou no último dia 16 a antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Ontem, foi autorizado pelo governo federal o decreto que antecipa a primeira parcela do 13º salário. O abono anual corresponderá até 50% do valor do benefício. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parte do 13º, junto com a remuneração de agosto. A medida deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país e movimentar o comércio e outros setores. Não vai haver desconto de imposto de renda na primeira parcela, como determina a legislação, podendo ser cobrada apenas a segunda parcela da gratificação natalina, a ser paga junto com a remuneração de novembro. Seguir autorização para novas moradias do Foz Habitat. Seguir autorização para novas moradias do Foz Habitat.